Unidade 2 pede imaginação do segundo ano. Vamos dar início a nossa atividade na página 31. Tempo de leitura e oralidade. Leia o nome dos objetos da brincadeira do menino do texto. Como isso seria se assim não fosse? Lista de objetos para brincar de como isso seria se assim não fosse. 1. Copo. 2. Chave. 3. Caderno. 4. Bola. 5. Lápis. 6. Borracha. 7. Sapato. 8. Bexiga. 9. Pirulito. 10. Livro. Se você fosse brincar, de como isso seria se assim não fosse? Com quais objetos dessa lista você não brincaria? Que outros objetos você brincaria? Aqui você vai ver quais os objetos dessa lista que você não queria para brincar. E vai escrevê-los abaixo. E quais objetos você brincaria que não estão nessa lista? Você também vai escrever. Na página 32. Leia e complete os quadros. Aqui tem a palavra, a quantidade de letras, a quantidade de sílabas. O que estas palavras têm em comum? A gente vai procurar algo em comum em todas elas. Primeira palavra, balão. Quantas letras tem? Aí você vai contar as letras. Quantas sílabas? Balão. Aí coloca a quantidade de sílabas. Depois, a palavra jarro. Quantas letras tem? Quantas sílabas? Já, já, ró. Depois, a palavra lápis. Quantas letras tem? Quantas sílabas? Lá, pis. Depois, a palavra livro. Quantas letras tem a palavra livro? E quantas sílabas? Li, vro. Palavra pente. Quantas letras? E quantas sílabas? Pente. O que será que essas palavras têm em comum? Balão, jarro, lápis, livro e pente. Você já sabe? Isso mesmo. O que elas têm em comum é a quantidade de sílabas. Todas essas palavras têm duas sílabas. Elas são de sílabas. Agora, a gente vai classificar essas palavras se elas são monossílabas, discílabas, tricílabas ou policílabas. Casa. Tem quantas sílabas? Aí você coloca a quantidade, o número. Coloque a quantidade de sílabas em cada uma delas e escreve o que ela é. Se é monossílaba, quando tem só uma sílaba, discílaba, quando tem duas sílabas, tricílaba, quando tem três, e policílaba, quando tem quatro ou mais sílabas. A última página é a página 33. Ordene as sílabas do nome dos desenhos e escreva a palavra correspondente. Você vai olhar para o desenho, a sílaba está lá na frente e você vai ordenar, você vai organizar essa palavra e vai escrever ela lá na frente de maneira correta. a próxima página 341 A média 341 A média 341 A média 3513 A média 351 Ela é a média 3518